O que é que é o seu painel? Hum? O seu painel. Apache, zero bala. Ainda não tem a placa. Acha? Ainda não tem a placa. Ainda não tem a placa. Vamos lá ver! Como está nova ainda, não está maciada, mas aí a velocidade máxima já tem 92 Agora é só ir pescar de moto E aí E aí